Chega atrasado no Enem de uma forma diferente 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 Siga em frente, olhe para o lado Se liga no vestiço na batida do cavalo Siga em frente, olhe para o lado Eu não tava acordando Cavalo, quero ver o som de Bob Marley sacudindo o partideiro No reggae, na jamaica, na embolada Eu vou mostrar para o mundo inteiro Não탄다 duu... O hè, wow... Paran one Paran one noticed Nganya? Yuri... Do you have noarle? É tóxico! Tira a marcha, eu quero ver o que tu é. O treinador é legal, mano. Quem é? Você é Vitor Boi, não? É, é? Me tira, mãe. Pua, Vitor Boi! Toma lá aqui, ó. Tira o fruto, toma lá aqui. Filmou isso? Trombadinha! Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos. Pega o vídeo, manda pros amigos, compartilha nas redes sociais. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo, falou, fui!